Saudações Delizes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre e galera, Resident Evil 2 Remake nem lançou e já é um fenômeno meus amigos. A reinvenção aí do survival horror protagonizado por Leon e Claire é extremamente esperado pelos fãs de jogos e não é pra menos né cara, já que o jogo parece estar incrível, pelo menos nas demos que foram liberadas aí na E3 2018 e depois na Gamescom, e em entrevista há alguns dias aí pro site EveryEye, o Kazunori Kadói voltou a falar novamente sobre esse tom mais realista que o remake vai adotar e respondeu também juntamente com Tsuyoshi Kanda, produtor do jogo aí, sobre como esse jogo em específico né, o Resident Evil 2 Remake, pode impactar no futuro da franquia. Eu vou comentar sobre isso daqui a pouquinho com vocês, mas antes eu gostaria de pedir a você que tá aí assistindo que deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa aí o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos e acessem também o nosso site que é o meialua.sexy que tem notícias lá diariamente sobre o mundo dos games para vocês. Então vamo lá meus amigos, Kazunori Kadói, o diretor de Resident Evil 2 Remake, comentou aí em conversa com o site EveryEye que o objetivo desse novo jogo é justamente cruzar essa linha que separa o fantástico do realista né, e tivemos vários exemplos disso aí, com as informações já liberadas sobre a produção, onde a Sherry será melhor desenvolvida, até mesmo o encontro com o jacaré foi refeito pra poder se adequar à proposta deles, e esses dois pontos que eu acabei de citar tem vídeos aqui no canal que você pode conferir, vai aparecer em cima no card pra vocês verem lá depois desse vídeo aqui, e ele ainda ressalta as dificuldades pra se encontrar, digamos, um meio termo né, entre ambos os conceitos e uma declaração que eu vou ler aqui na íntegra pra vocês ó. Às vezes, a versão original era muito propensa ao fantástico, este aspecto, quando você tenta aplicar gráfico fotorrealista e uma narrativa mais séria, corre um risco de que tudo fique um pouco fora de contexto. Por outro lado, no entanto, se adotarmos muito realismo, o jogo poderá não ficar tão divertido, então nós tentamos balancear realismo e entretenimento. Bom, com certeza é algo bem delicado né, principalmente em se tratando de um jogo de 1998 como Resident Evil 2, que tem certos momentos que são cruciais e que fazem dele um dos melhores da franquia até hoje né. E ainda durante a entrevista, quando perguntado se esta seria a nova direção da franquia, ou seja, esse equilíbrio entre o realismo e o fantástico aí né, o produtor do game, o Tsuyoshi Kanda, ele respondeu o seguinte, Ainda não sabemos, veremos o que irá acontecer quando o jogo sair em janeiro, mas é provável que isso aconteça, olha aí ó. E eu acredito cara, que muitos fãs de Resident Evil, eu me incluo nessa também, concordam que vai ser um bom caminho a seguir aí pra franquia né, claro que a gente não pode afirmar nada até de fato jogar o remake quando ele sair em janeiro, mas tudo nele até o momento cara, os trailers que foram mostrados, as demos liberadas, parece muito foda cara, tá muito sensacional mesmo, e a gente tá bem ansioso pelo lançamento né, claro. E sem dúvida a Capcom tem feito um trabalho aí bem legal com Resident Evil cara, pois a gente teve o 7 aí no ano passado que foi um ótimo jogo, mesmo com a mudança da perspectiva de câmera pra primeira pessoa, agora nós teremos aí o remake do 2 que provavelmente vai ser um sucesso, que pode abrir portas aí pra um remake do 3 também, inclusive tem vídeo comentando a respeito disso aqui no canal, vai aparecer aí no kart também pra vocês, um Resident Evil 8 e assim por diante né cara, tem muita coisa pra poder acontecer aí e realmente eles tão fazendo um trabalho fenomenal com o remake e buscando o equilíbrio né, entre o fantástico e o realista. Mas agora eu pergunto pra você aí meu querido inscrito, o que que você pensa sobre isso? Você acha que esse será o melhor caminho pra franquia mesmo de agora em diante? comenta aqui embaixo, não se esqueça de deixar o seu like aqui novamente, se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho aí e compartilhar este vídeo e o nosso canal nas suas redes sociais. em breve eu volto com mais vídeos, um beijo, gostoso esse 12 molhado na pompinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho